Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você já não estaria mais comigo Entre nós não existe mais amor Na verdade já não somos mais amigo Foi um erro esse nosso casamento Só o descuinte poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Eles não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para quem nunca tenha trauma nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente eles vão chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para quem nunca tenha trauma nesta vida E evitar no futuro grande dor E evitar no futuro grande dor Na frente eles vão chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Se não fosse por amor aos nossos filhos Você já não estaria mais comigo Entre nós não existe mais amor Na verdade já não somos mais amigo Foi um erro esse nosso casamento Só o descuinte poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Eles não tiveram culpa de nascer Queremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas